Em 2021, Cascais revolucionou o acesso aos serviços de saúde e de ação social no Conselho. O Vida Cascais chegou para solucionar as desigualdades acentuadas com a pandemia Covid-19. Como política de proximidade, em que o poder local sentiu necessidade de se complementar ao governo central, definiu uma estratégia centrada nas pessoas, para que os direitos de todos os munícipes sejam salvaguardados. Assim, surgiu aquilo a que chamamos Serviço Local de Saúde e Solidariedade Social, SL3S. A resposta interna às reais necessidades dos cascalenses, com serviços que promovem a qualidade de vida, a autonomia, inclusão social e reforcem literacia nas áreas em questão. Esta política está agora materializada em novos espaços de atendimento ao munícipe. Disponíveis em todas as freguesias, os Centros de Atendimento Integrado Vida Cascais apoiam, orientam e acompanham no âmbito das respostas sociais existentes na comunidade. Têm como prioridade o reforço do acesso à saúde mental, envelhecimento ativo e inovação social. Para aceder a estes espaços, que funcionam em parceria com as Juntas de Freguesia e com os diversos atores sociais com intervenção na matéria, como os agrupamentos de centros de saúde, o hospital e as IPSS, basta agendar marcação, através da linha Cascais. A inaugurar, no início de 2023, o Centro de Atendimento Vida Cascais da Freguesia de Carcavelos-Parede vai localizar-se dentro da Estação de Inovação Social Cascais, um hub de impacto e de co-work, onde empreendedores sociais e IPSS vão trabalhar em parceria a favor do desenvolvimento social de Cascais. Mesmo ao lado, estará a Nova Casa da Juventude, um espaço de atendimento, informação, consulta, estudo e leitura de jovens para jovens. Para que ninguém fique para trás, para que os cascalenses sejam cidadãos cada vez mais informados e tenham acesso a serviços de proximidade que lhes melhorem de facto a vida, isto é, Vida Cascais. Cascais. Tudo começa nas pessoas.